Existem dores que não cessam com os analgésicos comuns e é aí que alguns medicamentos mais potentes entram em cena, como a codeína. E é sobre esse fármaco que eu vou falar no vídeo de hoje, o que é a codeína, como é que ela age, pra que ela serve e os perigos também, principalmente o risco de dependência e os efeitos colaterais mais graves e que podem ser até fatais, como a depressão respiratória. Roda a vinheta! Já curte esse vídeo e se inscreve no canal se você é novo por aqui, porque tem muito conteúdo útil pra conferir e isso ajuda muito o nosso trabalho também. Vamos começar a falar sobre a codeína respondendo a seguinte pergunta. O que é a codeína? A codeína é um medicamento opioide, um analgésico narcótico, assim como a morfina, o tramadol. Você já deve ter ouvido falar de pelo menos um deles, que são substâncias derivadas do ópio, que é um líquido leitoso retirado de uma planta chamada papula. E é através desse líquido que também é feita a heroína, que é uma droga ilícita que foi desenvolvida inclusive para substituir a morfina, mas que tempos depois teve sua comercialização e consumo proibidos por causa do potencial enorme, de causar dependência em poucas semanas de uso e por ser extremamente nocivo ao corpo. Mas por que eu tô falando sobre isso com vocês? Pra que vocês entendam que todos os medicamentos opioides que são liberados e legalizados para o uso medicinal, como a codeína, causam dependência. E embora a codeína tenha um potencial menor de causar essa dependência quando comparada com outros opioides, o uso deve ser feito com muita cautela, o tratamento deve ser orientado e acompanhado pelo médico, ou cirurgião dentista, e só é possível comprar esse medicamento com receita médica que fica retida na farmácia. Apesar da codeína ser obtida através da morfina, e essa é uma forma mais comum de obtenção desse fármaco, não só diretamente do ópio, ela é 12 vezes menos potente que a morfina. E quando a codeína é ingerida, ela é transformada em morfina pelo fígado e só aí ela começa a agir. Uma curiosidade é que cerca de 10% da população caucasiana, população branca, de origem europeia, possui um defeito genético que não permite a conversão da codeína em morfina pelo fígado. E também existem os metabolizadores ultra rápidos da codeína, que fazem a conversão em morfina numa velocidade muito alta. E isso é bastante perigoso para o organismo, já que resulta em níveis de morfina no sangue maiores do que os esperados em um tempo muito curto após a ingestão da codeína. E a codeína vai agir deprimindo o sistema nervoso central de maneira seletiva, se ligando aos receptores específicos que alteram os processos ligados à percepção da dor, e também diminuindo a liberação de neurotransmissores relacionados com a sensação e a transmissão da dor, e também inibe o centro da tosse, produzindo efeito hipnótico, analgésico, anestésico e antitucígeno, induzindo ao sono e a um estado de relaxamento. Ela é chamada de analgésico-narcótico porque justamente reduz ou elimina a sensibilidade e faz adormecer. A codeína modifica a forma como o cérebro interpreta as mensagens de dor, por isso ela tem a capacidade de mudar sua reação e aumentar sua tolerância à dor. Depois de ingerida por via oral, a ação analgésica da codeína se inicia de 30 a 45 minutos e dura 4 horas. Em quais casos geralmente ela é prescrita? A codeína pode ser prescrita para o tratamento de dor aguda e crônica, leve a moderada, em pacientes a partir dos 12 anos e em quadros pós-operatórios, principalmente após a cirurgia de remoção das adenoides, das amígdalas, apenas para adultos, pacientes com 18 anos ou mais. O xarope também é indicado para tratar a tosse, já que tem efeito antitucígeno, geralmente em doses prolongadas, causadas por doenças crônicas e pelo câncer, como o cancro do pulmão e também oferece um efeito anestésico leve. Mas ele não deve ser utilizado para tratar a tosse causada por infecções bacterianas. A duração do tratamento depende muito de cada caso, mas em algumas situações o uso acaba se tornando crônico. O codeín é um dos medicamentos mais conhecidos com a codeína na composição, sem associação com outro fármaco, e pode ser encontrado em forma de comprimidos ou solução oral. E o Tilex é um medicamento de referência com codeína e paracetamol, que é uma das associações mais conhecidas e prescritas, e também é possível encontrar alguns similares, como os de COD e o Codilex. Outras associações são com o AS, o ácido acetil salicílico, ou com o próprio dicloafenaco sódico, que é um anti-inflamatório. O xarox para tosse com a codeína geralmente tem associação com outras substâncias. Alguns nomes são belacodide e a codelasa. Então, gente, a codeína tem seus riscos, né? Ela é realmente perigosa, pode ser, porque ela pode causar depressão respiratória, levar à morte, principalmente as pessoas que são metabolizadores ultra rápidos da codeína e morfina, como eu já falei anteriormente. As restrições são claras. O fosfato de codeína nos formatos de solução oral e solução injetável são contraindicados para tratar a dor em crianças menores de 12 anos e para tratar a dor após cirurgia de retirada de adenóides e amígdalas em menores de 18 anos. E os comprimidos só podem ser utilizados por adultos. Durante a amamentação, o uso da codeína também é proibido, porque pode causar danos graves ao bebê e até a morte. Para conferir a bula completa da codeína, é só clicar no link dele aqui embaixo na descrição desse vídeo e tem outras sugestões de conteúdo para você ver também. Até o próximo vídeo. Aguardo vocês! Esse vídeo é informativo de divulgação de bulas disponibilizadas pelos fabricantes. Não utilize medicamentos sem orientação médica. Isso pode ser perigoso para a sua saúde. As informações desse vídeo não devem ser utilizadas como substituto de prescrição médica.